emissoras do rádio. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale seis horas e trinta e cinco minutos olá muito bom dia pra você hoje terça-feira sete de novembro do ano de dois mil e vinte e três estamos começando pela Verde Vale FM uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação mais uma edição do Jornal Verde Vale comigo aqui na bancada ela da Liana Oliveira muito bom dia. Muito bom dia pra você Wesley bom dia pra você também que acompanha o Jornal Verde Vale aqui pela cento e três vírgula sete começando mais uma edição do Jornal Verde Vale agora seis horas e trinta e seis minutos. Confira agora os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Um safra de soja atrasada em Mato Grosso milho pode perder espaço na segunda safra. Presidente do Senado Rodrigo Pacheco quer votar a reforma no plenário do Senado nesta quarta-feira. Fernando Diniz convoca a seleção brasileira para os dois últimos jogos do ano pelas eliminatórias. Enem quantidade de respostas certas não define o bom resultado. contribuintes goianos incluídos em malha fiscal tem trinta dias para regularização. Piso da enfermagem reunião para decidir sobre ajuste salarial acontece nessa terça-feira. Brasil terá setenta e dois mil casos de câncer de próstata por ano até dois mil e vinte e cinco. Câmara dos Deputados pode votar nessa semana a proposta que estende até dois mil e vinte e oito. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e sete minutos uma ótima manhã de terça feira pra vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Um dos objetivos da reforma tributária é acabar ou ao menos reduzir drasticamente a guerra fiscal entre os estados. Mas no que depender do Senado esse fim vai demorar a ser atingido. O relatório do senador Eduardo Braga que deve ser votado nesta terça-feira prevê uma redução mais lenta nos benefícios fiscais de ICMS que unidades da federação oferecem para atrair empresas. O texto aprovado na Câmara estabelece uma redução de dez por cento ao ano entre dois mil vinte e nove e dois mil trinta e dois para esse caso. Braga manteve essa forma mas encurtou de vinte para dez por cento a redução de um grupo de benefícios incidentes sobre atividades comerciais, produtos agropecuários e atividades portuária e aeroportuária ligados ao comércio exterior. E a baixa qualificação profissional dos egressos de cursos de várias áreas da engenharia tem preocupado o mercado e pode produzir sérios impactos econômicos que devem prejudicar o crescimento do país. A baixa qualidade da formação da Liana gerou uma grande carência por profissionais qualificados. Setenta por cento das empresas apontam dificuldades para contratar engenheiros com a qualificação adequada segundo o levantamento o futuro das engenharias no Brasil dois mil e vinte e três, divulgado pela Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Mais de cinquenta por cento dos profissionais são egressos de cursos de engenharia com conceito um e dois, baixo desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Seis e trinta e oito e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer votar a reforma no plenário do Senado nesta quarta-feira. Vamos ver o que nos traz em detalhes Yuri Hudson. Prioridade número um do governo federal para esta semana é conseguir aprovar a reforma tributária no Senado Federal. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para discutir o relatório do senador Eduardo Braga. A proposta unifica impostos federais, o IPI, PIS e COFINS e cria também uma contribuição sobre bens e serviços, o CBS e o IBS, imposto sobre bens e serviços que agregam impostos estaduais e municipais. Além disso, o projeto alterado no Senado amplia a isenção de tributos para a cesta básica e reduz em até sessenta por cento a taxação para produtos da chamada cesta estendida. Segundo Eduardo Braga, o texto apresentado tem um mínimo de consenso político para avançar no Congresso. Após quatro décadas de debate e inúmeras negociações frustradas, finalmente podemos dizer que construímos um consenso mínimo capaz de oferecer ao país um novo modelo tributário. Estamos chegando ao fim da era dos impostos em cascatas. O relatório proposto por Braga difere do aprovado pelos deputados e acaba ampliando algumas isenções e criando regimes especiais. Além da nova cesta básica estendida, ele cria taxação diferenciada para alguns setores, como o de serviços financeiros, de planos de saúde, transporte coletivo e outros. Para conseguir esse regime especial, a alíquota do chamado IVA, imposto sobre valor agregado, deve superar os vinte e sete e meio por cento. Para o líder da oposição, Carlos Portinho do PL, esse reajuste acaba prejudicando a base da sociedade. E a nossa função aqui na oposição é não deixar que uma reforma que era para simplificar ou reduzir o imposto e depois para pelo menos neutralizar, seja uma reforma que vai onerar ainda mais a classe média e o trabalhador. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda feira que espera colocar a proposta em votação no plenário do Senado já na quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e um minutos agora e o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, tenta de todas as formas ser a opção do governador Ronaldo Caiado para a eleição do de prefeito em Goiânia. Apesar de todas as sinalizações de que o seu nome não está entre as prioridades no Palácio das Esmeraldas, ele já está filiado no União Brasil e esperava que diante da impossibilidade de Ana Paula Rezende e Gustavo Mendanha de encabeçarem a chapa governista, ele seria o próximo na fila palaciana. Com a recente pesquisa Serpes realizada em Goiânia, debaixo do braço, em que o coloca na quarta posição para a prefeitura, zarpou para a China juntamente com a comitiva do governador. Continua a apostar numa única possibilidade, que é real. Ronaldo Caiado e Daniel Vilela ficarem sem opção para a capital. E o governo federal já empenhou quase setenta por cento das emendas impositivas individuais e de bancada previstas para os parlamentares goianos em dois mil e vinte e três. Os deputados federais e senadores do estado puderam direcionar um bilhão de reais do orçamento de dois mil e vinte e três para as suas bases eleitorais. Dados do portal Siga Brasil demonstram que a União pagou setecentos e oito milhões de reais até a quarta feira. Os maiores valores são do ex-senador Luiz Carlos do Carmo, do Podemos, com cinquenta e três milhões de reais e do senador Jorge Cajuru, do PSB, que já teve quarenta e um milhões de reais pagos. Júlio registrou pico de liberação dos recursos individuais com duzentos e quarenta e um milhões de reais. Este mês concentrou a articulação do governo federal relacionada à segunda rodada de votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Sensação de segurança sentida pela população e Caiado fala sobre o êxito do combate à criminalidade em seu governo. A reportagem é de Brunelli Portela. Hoje, Goiânia, a sensação de segurança é real. A bandidagem diminuiu bastante, porque antigamente tinha muito assalto de banco, era muito roubo de banco, roubava muito carro, hoje cê pode andar tranquilo. A segurança é muito boa, entendeu? Eu adoro quando passa no abrir, esquece para a gente, olha bem. De seis anos pra cá, a segurança nossa ficou bem, bem melhor. Seu Divaldo ainda conta o que acha que mudou na segurança do estado nos últimos anos. A bandidagem, né, vamos dizer assim, ela sumiu. Não foi dito isso? Ou o bandido muda de estado ou muda de profissão. E assim aconteceu, está acontecendo. Que continue assim. Os indicadores criminais apontam queda de 12% em homicídios e mais de 60% nos roubos de carga. O governador Ronaldo Caiado ressaltou as medidas que ajudam na redução da criminalidade em Goiás. Como governador, no meu primeiro dia de governo, eu reuni todas as minhas forças de segurança do estado de Goiás. E disse a eles, ou bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Aqui em Goiás, bandido não cresce. Esta foi o parâmetro que nós estabelecemos no estado de Goiás. Nunca mais tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um sequestro de cidades e voltou-se a paz no campo em todas as nossas 246 municípios. Por isso, eu acredito na democracia, mas democracia aonde faça valer a lei. Para esses moradores, a segurança melhorou no estado através das ações implementadas pelo governo estadual e as forças de segurança. Eu acho que o meu amigo Caiado está fazendo bem, graças a Deus e para melhor. Em comparações a anos passados, realmente a nossa segurança hoje está de parabéns, né? Eu quero parabenizar não só pela área da segurança, mas também pela educação, pela saúde. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora em clássico crucial para os objetivos no Brasileirão, o Vasco foi mais eficiente e venceu o Botafogo por um a zero em São Januário nesta segunda-feira. A partida careceu de criatividade e chances claras de perigo, mas o time da casa contou com uma defesa sólida e uma bonita jogada individual de Paulo Henrique no ataque para vencer e deixar a zona do rebaixamento. Com a vitória o Vasco chega a trinta e sete pontos e sai da zona de rebaixamento. O número é o mesmo do Cruzeiro que abre o Z quatro, mas a equipe carioca leva a melhor nos critérios de desempate. O Botafogo continua líder, mas a derrota aumenta a pressão sobre o time que tem a mesma pontuação do segundo colocado. Palmeiras, ambos com cinquenta e nove pontos. O time de Lúcio Flávio, entretanto, tem uma partida a menos. E após conquistar a Libertadores com o Fluminense no último sábado, o técnico Fernando Diniz anunciou a sua terceira convocação como treinador da seleção brasileira. A lista é para os jogos contra a Colômbia no dia dezesseis em Barranquilha e Argentina no dia vinte e um no Maracanã. A principal novidade é a presença de Hendrik, atacante de dezessete anos do Palmeiras, convocado pela primeira vez. Lesionados, Casemiro e Neymar não foram chamados. Confira a lista completa de convocados, goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Lucas Perri do Botafogo, laterais, Emerson Royal do Tottenham, Carlos Augusto, Inter de Milão, Renan Lodi da Olimpí de Marsella. Os zagueiros Brenner da Juventus da Itália, Gabriel Magalhães do Arsenal, Nino do Fluminense e Marquinhos do PSG. Meio campistas, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, Joelinton do Newcastle, Rafael Veiga do Palmeiras e Rodrigo do Real Madrid. Atacantes Hendrik do Palmeiras, Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli também do Arsenal, João Pedro do Brighton, Paulinho Atlético Mineiro, Pepe do Porto, Rafinha, Barcelona, e Vinícius Júnior do Real Madrid. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis e quarenta e oito, a irregularidade das chuvas que tem prejudicado o cultivo da soja em Mato Grosso também pode impactar a semeadura do milho, segundo a safra, nas principais regiões produtoras do grão. Em Sorriso, município que mais produz o cereal no estado, a expectativa é de redução na área destinada à cultura nessa temporada. Em Sorriso, também há produtor replanejando a segunda safra de milho. A janela apertada vem desestimulando dia a dia o ânimo de agricultores em relação à cultura e a expectativa é de uma área menor do grão do município. Delegado da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, Diego Damiani, comentou que a situação começa a ser delicada, pois as chuvas recebidas não ocorreram de uma forma generalizada e sim em formas de pancadas. Jornal Verde Vale, Jornal Verde Vale, Jornal Verde Vale, Notícias do Brasil. Sete horas e três minutos, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o Brasil voltou a ter os maiores juros reais do mundo em novembro, com seis vírgula nove por cento ao ano. A projeção é exante, quando os juros anualizados são estimados com base nas projeções da taxa de juros básica, a Selic, e a inflação estimada para os próximos doze meses. O patamar elevado se dá mesmo depois de o copom do Banco Central promover na quarta-feira um novo corte de meio ponto percentual na Selic, atualmente em doze vírgula vinte e cinco por cento ao ano. Os dados são do economista Jason Vieira, da consultoria MoneyU. O Brasil passou o México, que aparece em segundo com seis vírgula oitenta e nove por cento. A Colômbia atingiu cinco vírgula quarenta e oito por cento e ocupa a terceira posição. Economistas robustas como a Rússia e os Estados Unidos sugerem em sétimo e décimo terceiro lugar, respectivamente. A Argentina, por sua vez, é a quadragésima, colocada com juros reais negativos de menos dez vírgula oitenta e sete por cento. O país sul-americano sofre com a inflação elevada, o percentual foi de cento e trinta e oito vírgula três por cento em setembro. E a Câmara dos Deputados começa a discutir também nessa semana a mudança nas regras de tributação dos benefícios do ICMS, após apelos do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad. O governo tem pressa em aprovar a pauta econômica até o fim do ano e na avaliação da fazenda, essa alteração pode representar um ganho de arrecadação de trinta e cinco bilhões de reais já no ano que vem, mas a entrada do projeto na pauta da Câmara não sai de graça. Em troca, os deputados pedem celeridade na troca de comando da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa cobiçada pelo Centrão. Enem, quantidade de respostas certas não define o bom resultado. Quem vai falar sobre esse assunto e explicar melhor essa história é Alexandre Figueiredo. A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi aplicada no último domingo e muitos alunos saíram com a sensação de que foram mal na prova devido a ênfase em problemas sociais complexos, como racismo, identidade cultural e questões de gênero. Mas para o professor de História e coordenador do cursinho Popular Atitude, em Vitória no Espírito Santo, Wesley Ribeiro dos Santos, é importante destacar que o número de acertos não define exclusivamente um bom resultado. define porque o Enem, ele trabalha exatamente com o TRI, a teoria do resposta e ao item, em que ele vai analisar a partir de acertos e erros, se o aluno chutou ou não, ele vai tentar avaliar o mais justo possível. Então, muitas vezes o aluno pode achar que ele acertou 50 questões e foi mal, ou acertar 70 questões e achar que foi mal, mas que na verdade aquilo ali vai gerar uma nota para ele ainda. Então, é o momento de ter calma, paciência mesmo e aguardar, para averiguar o modo como foi realizado a prova. O professor também reforça que o aluno não pode se desesperar na reta final e que a melhor maneira de se preparar para o segundo final de semana de provas é evitar novas preocupações. E eu sempre digo que é para esquecer. Esquecer, passar a semana tranquilo, se estiver na escola ali, é conversando com os amigos, com os professores, se não estiver na escola, estiver em casa assistindo filme, para poder descansar. É tentar o máximo possível fazer algo que não seja exatamente ligado ao Enem. A gente sabe que existem alunos que são muito preocupados, que vão passar o resto da semana estudando para o segundo dia. Eu sempre digo que a absorção de conteúdo vai ser muito pequena. Minha dica é sempre tentar relaxar o máximo possível. O primeiro domingo de provas do Enem registrou 28,1% de ausências, uma abstenção dentro da média esperada, de acordo com os números divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e sete minutos agora e a recente descoberta de minerais em Nova Roma confirma que a mineração em Goiás vive um ciclo de crescimento. O estado já é o terceiro maior produtor do Brasil, atrás apenas do Pará e de Minas Gerais. Em Nova Roma foram encontradas terras raras, compostas por minerais muito úteis em tecnologia de ponta. A mina descoberta no município recebeu nos últimos meses mais de um bilhão de reais em investimentos. Em outubro desse ano, as prefeituras de noventa e seis municípios goianos receberam ao todo oito milhões e oitocentos mil reais referentes à cota parte do CFI, CFM, conhecida como o Royalty da Mineração. As cidades mais beneficiadas foram Alto Horizonte, Barro Alto e Catalão. Em missão oficial a China, o governador Ronaldo Caiado visitou neste domingo as instalações da CMOC, indústria de mineração e beneficiamento do nióbio e fosfato localizado na província de Renan. A mineradora já atua nas cidades goianas de Catalão e Ouvidor. Em outubro, empresários da multinacional vieram a Goiás e acertaram novos investimentos de três bilhões de reais da mineradora. E a realização de audiências em processos criminais sem a presença de representantes do Ministério Público Estadual provocou uma série de recursos ao Tribunal de Justiça de Goiás por parte de promotores e tem forçado a revisão de decisões judiciais. No plantão do feriado da última quinta-feira houve reversão em dois processos. O vai e vem ocorre a partir de audiências de instrução e julgamento do programa Justiça Ativa, um mutirão realizado pelo judiciário para agilizar sentenças. Os promotores alegam que não houve estrutura suficiente por parte do MP Goiano. São questionadas audiências realizadas em Rio Verde, senador Canedo e a parecida de Goiânia no mês de outubro. Os promotores falam em dezenas de casos similares. Contribuintes incluídos em malha fiscal têm trinta dias para regularização. A matéria é com Leandra Matos. A Secretaria da Economia de Goiás concluiu o envio de mil comunicados a contribuintes que possuem irregularidades no pagamento de ICMS identificadas em malhas fiscais. A Receita Estadual lembra que eles têm até trinta dias para fazer a autorregulação de forma online no site economia.gov.br e evitar a ação fiscal. O pagamento pode ser feito à vista com a emissão do documento de arrecadação estadual, acessado no menu pagamento de tributos e depois autorregulação no site da economia. Quem optar pelo parcelamento à solicitação deve ser feita acessando a plataforma digital de processos também no site da economia com uso do certificado digital. O lote de comunicados começou a ser encaminhado aos contribuintes na quinta-feira passada. O prazo para regularizar é contado a partir do recebimento da comunicação oficial enviada pelo domicílio tributário eletrônico, que é a ferramenta eletrônica utilizada pela Receita Estadual para contatar os contribuintes. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale e Esportes. Sete horas e dez minutos e o campeão da Comebol Libertadores pelo Fluminense, o zagueiro Nino, esteve nesta segunda-feira comentando a proposta do North Hand Forest da Inglaterra para deixar o clube do tricolor das laranjeiras. O capitão assumiu que há negociação e disse que teve uma reunião para tratar de tudo após a final. O North Hand Forest sinalizou a direção tricolor que vai pagar a multa rescisória de Nino. Os ingleses vão investir sete milhões de euros, algo em torno de trinta e seis milhões e setecentos mil reais pela contratação do zagueiro. O Fluminense receberá sessenta por cento do valor que tem direito, cerca de vinte e dois milhões de reais. E o Criciúma, ex-clube do defensor, quatorze milhões e seiscentos e oitenta mil reais pelos seus quarenta por cento. E a Bel Ferreira foi eleito o melhor décimo quarto treinador do mundo em eleição promovida pela revista inglesa 442 e divulgada nesta segunda-feira. O comandante do Palmeiras ficou à frente de Fernando Diniz e Tite, únicos brasileiros citados na lista. A lista teve o espanhol Pepe Guardiola do Manchester City em primeiro lugar, seguido por Duhem Klub do Liverpool e Carlo Antelotti do Real Madrid. Entre os dez melhores colocados na ordem ainda estão Miquel Arteta do Arsenal, Thomas Tuchel do Bayern, Ed Rowen do Newcastle, Xavi do Barcelona, Roberto de Zerbe do Brinton, Unai Emery do Aston Villa e Diego Simeone do Atlético de Madrid. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e doze minutos e terceiro maior produtor de grãos e dono de um dos maiores rebanhos de bovinos do país, Goiás vem se consolidando como um pilar do agronegócio brasileiro também nas exportações. No ano passado, o setor goiano registrou um faturamento de onze vírgula sete bilhões de reais de dólares, aliás, com vendas externas de produtos agropecuários. Esse montante representou um crescimento de sessenta e três vírgula três por cento em relação ao faturamento do ano anterior e colocou Goiás na sexta posição entre os principais estados exportadores de itens ligados ao setor primário. Naquele mesmo período, o agronegócio goiano respondeu por oitenta e dois vírgula nove por cento das exportações estaduais, marcando a sua maior participação desde o início da série histórica em dois mil e doze. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e treze minutos, piso da enfermagem, reunião pra decidir sobre o ajuste salarial acontece hoje, terça-feira. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria é Lívia Azevedo. A nova reunião mediada pelo TST que trata do piso da enfermagem acontece nesta terça-feira, dia sete às duas horas. Representantes dos trabalhadores e empregadores do setor privado discutem a questão do ajuste salarial dos enfermeiros técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras de todo o país. Duas reuniões unilaterais já foram feitas com a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, mas nenhum acordo chegou a sair desse encontro. A expectativa é saber se agora o impasse será resolvido. Na opinião do advogado, especialista em direito do trabalho, Doni Pisco, é importante que ambas as partes encontrem uma solução para evitar qualquer repercussão a respeito da empregabilidade ou com relação ao incremento dos custos setoriais que a aplicação do piso representa. A aplicação ficou condicionada à negociação prévia conduzida pelas entidades sindicais a fim de que fosse discutida a aplicação do piso salarial e consideradas as implicações, sobretudo a fim de evitar qualquer repercussão a respeito e acerca da empregabilidade dada o dado o incremento dos custos setoriais que a aplicação do piso representa. A mediação do TST foi solicitada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. A categoria patronal buscou abrir o diálogo para tentar definir um escalonamento temporal e outros aspectos para o pagamento do piso e recorreu ao TST para que faça a mediação das negociações, tendo em visto o prazo fixado pelo STF para implantação do piso. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, a aplicação integral do piso salarial em todo o território nacional é necessária. Na opinião do vice-presidente da instituição, Antônio Marcos, é preciso resolver esse impasse o quanto antes. Coloca uma série de dificuldades, inclusive para exercício profissional, quando demite técnico, quando demite enfermeiro, indo na contramão daquilo que a gente imagina que é o reconhecimento do profissional com piso, mas é revertido isso tudo numa melhoria da qualidade da assistência à população brasileira. Os principais entraves se encontram aí. Já a Confederação Nacional dos Municípios demonstra preocupação com a não inclusão do recolhimento de encargos patronais. Segundo a entidade, isso poderia trazer mais desequilíbrio nos municípios, em especial nas localidades mais pobres. Conforme estimativas da CNM, realizadas em setembro de 2022, do impacto global de 10 bilhões e 500 milhões de reais, ao menos 24% seriam pagamentos das prefeituras a título de encargos patronais. Reportagem Lívia Azevedo. Sete horas e dezesseis minutos agora, o último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. E no próximo bloco, o Brasil terá setenta e dois mil casos de câncer de próstata por ano até dois mil e vinte e cinco. E a Câmara dos Deputados pode votar nessa semana a proposta que estende até dois mil e vinte e oito. Notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. Voltamos já, trazendo todos os detalhes pra você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e três minutos, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale e desta terça-feira, sete de novembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana a proposta que estende até dois mil e vinte e oito os incentivos para empresas nas áreas de atuação das superintendências de desenvolvimento do Nordeste a Sudene, da Amazônia a Sudã e do Centro-Oeste a Sudeco. As bancadas estaduais pressionam para aprovação do texto, mas o governo resiste à inclusão da Sudeco. O projeto foi aprovado pelos deputados em agosto. No Senado, o texto passou em setembro com o acréscimo de incentivos para a Sudeco, que não estava na proposta original. Os benefícios acabariam em trinta e um de dezembro deste ano. Em dois mil e vinte e três, o custo estimado é de cerca de quinze bilhões de reais nas áreas da Sudã e da Sudene. Não há estimativa de impacto com a inclusão da Sudeco. E o Brasil terá setenta e dois mil casos de câncer de próstata por ano até dois mil e vinte e cinco. Quem traz essa estatística é Décio Caramigo. Na realidade, quando completei quarenta anos ou próximo disso, né, eu fui fazer um check-up, né, fui cardiologista, fui no urologista, um check-up geral, assim, uma medicina preventiva mesmo. Este é o início de uma longa história vivida pelo engenheiro Fernando Eguia, diagnosticado com câncer de próstata. Para muitos, enfrentar uma doença como essa causa certo mal-estar, mas a verdade é que a trajetória pode ser muito mais leve se o exemplo de Fernando for seguido. Por se preocupar com a própria saúde, o check-up realizado aos quarenta anos de idade possibilitou o diagnóstico precoce e aumentou consideravelmente sua qualidade de vida, enquanto enfrentava os procedimentos para a retirada do tumor. Mas essa não tem sido a realidade no Brasil, que conforme aponta um levantamento do Ministério da Saúde, diagnósticos, internações e cirurgias de câncer de próstata diminuíram nos anos de dois mil e vinte e um na comparação com dois mil e dezenove. Embora essa última informação aparentemente seja positiva, a verdade é que os números caíram como resultado da baixa procura dos homens pelos serviços de saúde. Em seu relato, Fernando reforça a importância de acompanhamento rotineiro com o médico urologista para repetir exames e diagnosticar o câncer o mais precoce possível. Aí no primeiro exame que eu fiz do PSA, deu uma alteração e aí o procedimento do médico foi repetir o exame daí a seis meses, se eu não me engano. Ao invés de ter descido, não, o resultado foi que havia aumentado ainda, né, em relação ao exame anterior. Aí o procedimento que ele adotou foi fazer uma biópsia, né, que deu negativo e ficou determinado, que daí a um determinado período temporal também seriam repetidos os exames para ver qual é a situação. Retornei, fiz o PSA e ainda havia aumentado mais. Aí eu fiz essa ressonância multiparamétrica e parti para a biópsia. Aí foi determinado, né, foi diagnosticado com o câncer na próxima. Em vez de se desesperar, após o diagnóstico, Fernando Eguia controlou sua mente e manteve a calma. Mas ressalta que o apoio dos familiares é sempre um forte aliado para que o tratamento seja mais leve. Sempre foi meio tranquilo, né, acho que tem que ser feito, tem que ser feito. Em relação ao apoio, assim, nossa, a minha esposa foi sempre comigo nas consultas, durante cirurgia, na escolha do procedimento, do médico, sempre é bom ter apoio. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, para cada ano do triênio 2023 a 2025, serão diagnosticados 72 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Desce o Caramigo. Jornal Verde Vale, Notícias de Goiás. Sete horas e vinte e oito minutos agora, o desembarcador Adriano Roberto Linhares Camargo, do Tribunal de Justiça de Goiás, emitiu uma nota na última sexta-feira afirmando que admira o trabalho da Polícia Militar de Goiás e que a corporação deve continuar com o seu valoroso trabalho. Isso depois de sua polêmica declaração em que defendeu a extinção da Polícia Militar no Estado e causou forte e irritada a reação do governador Ronaldo Caiado. Vários oficiais da Polícia Militar também declararam em notas ou nas redes sociais pesadas críticas contra o magistrado. A polêmica ganhou proporção perigosa. O relacionamento entre os poderes executivos, judiciário e bombeiros entraram em ação para controlar o incêndio. Foi sintomático que o Tribunal de Justiça de Goiás e a Associação dos Magistrados de Goiás, Asmego, emitiram notas oficiais reconhecendo e valorizando o trabalho da PM. E a população discorda ainda sobre essa matéria. Lucas Santana traz mais detalhes a respeito do desembargador que defendeu a extinção da Polícia Militar. Nas redes sociais, a Polícia Militar informou que enviou um documento para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Secretaria de Segurança Pública, requerendo providências quanto à atitude do desembargador. Nas ruas da capital, a fala do magistrado não foi bem aceita pela população. Se tiver a extinção da Polícia Militar no Estado de Goiás, quem vai nos proteger? O Batman? Ele? Não. A Polícia Militar tem os erros, tem, todo ser humano é, mas é essencial para o Estado de Goiás. Eu acho que a extinção não seria o correto. Eu acho que seria melhor termos a polícia, mas ter uma corporação um pouco mais bem treinada, um pouco mais bem instruída nas práticas do dia a dia, né? A senhora confia na Polícia Militar? Claro, lógico, sem ele, o que é feito de nós, moço? E o desembargador recentemente sugeriu que a Polícia Militar tinha que ser extinta. A senhora concorda com esse pensamento? De forma nenhuma. É tudo aquilo que o Caiado falou. Um cara desse aí não merece o nosso respeito, não. Os dados da Secretaria de Segurança Pública comprovam o trabalho efetivo das forças de segurança com a Polícia Militar. No caso dos latrocínios, roubos seguido de morte, o número caiu 80%. Em 2022 foram 15 casos, já em 2023 foram 3. Dos 246 municípios goianos, 128 não registraram nenhum homicídio em 2023. Aí eu confio em qualquer polícia, sabe? E eu não tenho nenhuma restrição sobre polícia. Eu acho que elas nos protegem, sim. Sem eles, qual seria a segunda opção, alternativa deles? Eu acho que a Polícia Militar está aí fazendo um ótimo trabalho. De vez em quando só a Polícia Militar responde. Aqui nessa região mesmo, que é o que eu posso falar, porque é onde eu moro. Também sempre que chama, eles vêm. O vídeo que circula nas redes sociais é de uma audiência em que o desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo sugere o fim da Polícia Militar de Goiás. Aqui vai uma reflexão pessoal. Para mim, tem que acabar com a Polícia Militar. A Polícia Militar de Goiás é invisível. Vejam os jornais. A quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem quatro, cinco, seis. Não é por preparo, não. Nós sabemos porquê. Assim que tomou conhecimento da fala do desembargador, o governador Ronaldo Caiado, que estava em viagem para a China, utilizou as redes sociais e criticou o posicionamento do magistrado. O senhor, no mínimo, vou corrigir. Você, no mínimo, devia conhecer a Constituição Brasileira. No artigo 144, inciso V, está previsto a criação da Polícia Militar para garantir o Estado Democrático de Direito. E neste momento em que você pede a extinção da nossa Polícia Militar do Estado de Goiás, você está tentando contra o Estado Democrático de Direito? Ou você está coaptado por outras forças do crime no nosso Estado de Goiás? O governador pediu ainda o impeachment do desembargador. Sei que o Tribunal de Justiça não tem nenhuma conivência com a sua fala. A sua fala, ela deve ser avaliada pelo Conselho de Ética do Tribunal de Justiça, que deve lhe impor o impeachment, porque você não tem qualidades mínimas para responder com o tipo de desembargador. Você não está vestido com a liturgia do cargo. Você é um cidadão desrespeitoso, agressivo. Jornal Verde Vale. E Esportes. Sete horas e trinta e três minutos e a CBF anunciou nesta segunda-feira um amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra em março do ano que vem. De acordo com a entidade, esse é o primeiro compromisso da equipe para a data FIFA de março de dois mil e vinte e quatro. A partida será realizada no dia vinte e três no estádio de Wembley da Inglaterra. Último confronto entre as duas seleções aconteceu em dois mil e dezessete. Terminou em empate sem gols. Os ingleses não enfrentam uma seleção da América do Sul há seis anos. A confirmação da partida é a realização de uma das promessas feitas pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, de que a seleção brasileira enfrente mais seleções europeias em amistosos antes da Copa do Mundo. Há também um amistoso marcado contra a Espanha, que também deve ser realizado em março do ano que vem. O Brasil terá os seus últimos compromissos do ano em novembro, quando joga contra a Colômbia no dia dezesseis em Barranquilha. Depois encarar a Argentina em partida disputada no Maracanã, dia vinte e um, as duas partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E na briga para se distanciar do grupo que luta contra o Z4, Santos e Cuiabá empataram sem gols nesta segunda-feira na Vila Belmiro, em jogo da trigésima segunda rodada do Brasileirão. Com muitas disputas e poucas oportunidades, os dois times valorizaram um ponto conquistado que fez o Peixe ganhar uma posição na tabela e deu ao Dourado a possibilidade de manter vantagem contra um adversário direto. Ameaçado, o Santos foi aos trinta e oito pontos e pulou para a décima quarta colocação do Brasileirão, com um ponto de vantagem para o Cruzeiro, hoje décimo sétimo colocado e primeiro integrante da zona do rebaixamento. O Cuiabá caiu para a décima segunda posição, agora com quarenta e um pontos e a quatro de folga do Z4. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e trinta e cinco minutos e o mercado físico do boi gordo abriu a semana como manutenção no padrão de negociações, havendo algumas tentativas de compra abaixo da referência média de preços. A presença crescente de animais confinados no mercado tem impulsionado a expansão das escalas de abate, levando os frigoríficos a ajustar as suas estratégias de compra de gado. Como contraponto, é importante mencionar que a demanda permanece estável durante o último bimestre, período marcado pelo auge do consumo no mercado interno, conforme destacado pelo analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Vamos então aos preços da rouba do boi no fechamento desta segunda-feira em São Paulo, capital duzentos e trinta e quatro reais. Em Goiânia, a rouba duzentos e trinta reais. Em Uberaba, Minas Gerais, também duzentos e trinta reais. Já em Dourados, Mato Grosso do Sul, a rouba fechou a duzentos e vinte e seis reais. Em Cuiabá, duzentos e cinco reais. No mercado atacadista, os preços da carne bovina estão se estabilizando. No mercado atacadista, os preços da carne bovina estão se estabilizando.